E ora boas pessoal, daqui fala o Ultimate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo ao canal. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo de apostas que já tinha bastantes saudades de trazer. Vocês sabem, eu não tenho trazido sequer muitos vídeos, ainda menos vídeos de apostas. Mas eu vou-vos explicar isso tudo em breve. Vamos só fazer aqui o login, que eu tinha me esquecido. Ainda estou com o nome de Maria Leal. Deixa eu ficar na taga, tipo, vou jogar um competitivo de outra vez. É Maria Leal, pessoal, tipo, a gozária, o caralhão. Isto agora está diferente. Estamos aqui no CSGODANCE. Vocês se calhar alguns conhecem. E eu tenho a sorte de já ter gravado alguns vídeos aqui. E tenho tido sorte, alguns deles. Aliás, na verdade, acho que foi só um deles que eu tive mesmo verdadeiro azar. O resto acho que correu bem até. Mas pronto. Vamos já depositar aqui uma skin, assim, fodida. E ver como é que esta situação corre ou deixa de correr. Pessoal, está a rodar. Tipo, este pod foi, tipo, um bocado... Fiquei com 75%. O pessoal apostou muita... Cheat. Mas não vamos refilar. Não, espero não perder ao menos. Não perdi. E eu, por acaso, fiquei com medo agora. Aquela merda a parar ali à beira do... Aquele gajo com meia cara de cada cor. Ou meio boneco de cada cor. Fiquei... Vai rodar, pessoal. Metemos aqui 10 dólares. E está aqui um gajo que nos vai fazer. Acho que... Aliás, nós metemos 10 a 31. O gajo meteu 11 a 71. Não é aquele cabeça de gaita de meia... Meia cor cada cena. Não, bem para nós. Bem para nós. Bem para o pai. Bem para o pai! Quanto é que eu tinha a porcentagem? 43. Ok, 43. Não foi assim um piso. Mas foi bom, pá. Ganhámos. Foda-se. Não, o gajo vai-te a ir a essa merda. Eu tenho... Isto não é de estar a aceitar a puta da trade. Estou-me a cagar. Eu já sei com isto. Eu tenho aqui uma faca de merda. Uma gata. Eu não sei se vale tanto como aquela. Eu acho que não. Flip knife. Olha, pá. Vá, está aqui. Vão a estas duas armas. Puta que pariu. Isto é o quê? Estou-me a cagar. Vá a estas duas armas. 58. Assim já dá mais... Aquilo vale 45. Vamos lá, vamos lá. Não me fodam agora. Pessoal, o pessoal aqui neste site às vezes lembra-se e aposta à puta das facas assim, mano. Isto tem de ser uma esgalha fodida. Assim, bora, bora, bora. 17 segundos. Vai entrar agora, caralho. Não me fodas. Vai entrar agora. Ela está aqui tendo a entrar, mano. Se eu quero ganhar esta merda, 45 dólares, não é algo especial, mas é uma faca. Dá para vender. Dá. Dá cash. Dá para engajar ao Mac. Dá para engajar ao Mac, foda-se. Não brincos. Não, não brincos, caralho. Não brincos, porquê? Está a rodar a maninha e postou aqui na Adj, foda-se. Foi mesmo fail que esta merda só entra-me na ronda a seguir. Agora só não me foda, mano. Não me venham com o 98% aí está lá a perder, não. Ganhei. Só quero as minhas skins, pá. Fiquem com o resto das merdas. Não vou roubar alguma skin das minhas. Não, acho que não. Sou um valor alto, não. WTF, WTF, pessoal. Pessoal, 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 pessoal. Pessoal, entrou aqui uma merda. Entrou aqui. Entrou aqui uma faca. Estou fodido. 58, eu tenho 52%. Por favor, por favor, Deus. Deus das skins. Deus das skins. Deus das skins. Deus das skins, caralho. Foda-se, mano. Entrou mesmo no último segundo. O que não é que é? É o mesmo merdas. É o mesmo merdas. E fodeu-se. Mas eu também apostei mais. 52, 52. Está-me junto. Se for para fazer barulho, está-me junto. Se for para não virar o burro, está-me junto. Oh my god, oh my god, pessoal. Oh my god. O gajo apostou o faca. O gajo apostou o faca. O gajo tende que limpar esta merda. Bora, 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 bora. Vou pôr esta merda toda assim. O gajo apostou outra faca. O mesmo menos apostou aquela faca da primeira cena que a expôs. Bota, bota, bota. Fazer proposta, caralho. Fazer proposta. Anda lá, anda lá, anda lá. E agora deu merda. Deu merda, óbvio. Óbvio, não é? Tinha de entrar na beta a seguir. Tinha de entrar na beta a seguir. Puta que pariu, assistiu. O gajo que vem outra vez com o puta da faca, mano. Oh my god, e veio mesmo. Veio mesmo com uma faca bastante mais pizza. Que pode ser bom para um aspecto que nós temos uma porcentagem maior de conseguir ganhar esta merda. É uma faca de pizza? É. Calma, foda-se. Não me assustem pensar que venha outra faca aí. Não, falhote. 72%. 72% é peanuts. É peanuts. Já ganhámos aí com 52%. Até ganhámos com 40%. Ok. Nada especial. Cêntimos. Cêntimos, mas este gajo aqui é melis. Bora, 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 bora. Para! Para! Porra, caralho. Foda-se, man. Puta de vídeo, pessoal. Puta de vídeo. Ó, foi basicamente isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, não se esqueçam de deixar aí o vosso like. Se quiserem apostar aqui, o link vai ficar na descrição. Como é óbvio, as skins que eu postei foram as skins que eles me deram. Mas, de qualquer maneira, ainda estamos aqui com um profit do caralhão. Agradeço a todos vocês que viram o vídeo. Se puderem deixar o like e partilhar com os vossos amigos é muito importante. Até o próximo vídeo. E fui!